Olá a todos, estou hoje aqui para mostrar aqui uma edição especial de animação Star Trek, de Animations Series, série animada Star Trek, com a particularidade que tem legendas em português. Aqui está português, português, subtitles, aliás só existem inglês, português e espanhol, não tem mais nenhuma, nisso até temos sorte nisso. E também tem aqui alguns extras, 3 horas de extras, 3 horas e um quarto de extras. Isto é uma... tem 22 episódios, mas atenção, isto é a região 1, para ler a região 1 é preciso ter um leitor a região 1 ou a região 0, mas isso é fácil, basta colocar um código nos leitores de cá, basta ir à internet procurar pelo modelo do leitor a DVD, introduzir um código e fica logo região 0, para ler todas as regiões. Ou então, num computador também dá para ler todas as regiões, basta mudar a região. Ora então, vamos ver aqui, isto é, o papelão atrás, o filhete. Aqui vamos ver a edição, espetacular, edição especial, está até fora de stock, mas agora está em stock outra vez, eu ainda não tinha, adquiri agora um novo stock. Ok, agora isto abre assim. Aqui é o relevo interior. São duas temporadas, a primeira tem mais episódios, a segunda tem poucos. Mas isto tem, para quem não conhece, esta série de animação, teve, teve direito às vozes dos atores da série, da série de televisão. Foram os atores que deram voz à animação, os atores originais da série. Aqui estão alguns deles. Spock, Capitão Kirk. Aqui é um resumo dos episódios. E aqui os discos. São quatro discos. Quatro discos desta série de animação. Já, agora de novo em stock. E quiser aproveitar. E tem legendas em português, como eu tinha dito. É a região 1. Mas isso resolve-se. Também, parece. Aqui está, edição especial. Uma caixa de plástico. À maneira. E até está em promoção agora. Fica espetacular numa coleção. Para quem gosta de Star Trek. Aí está. Obrigado por assistirem. E até a próxima.